Eu acabei de ver o Creed, botei até minha blusa de boxe, do tempo que eu fazia boxe, que eu era completamente apaixonada pelo rock. Em 2016 eu comecei a fazer boxe e fiz dois anos de boxe e agora me deu uma louca vontade de voltar, assim, eu amo demais. Então, eu acabei de ver o Creed e eu não pensava que poderia ser tão bom. Eu fiquei tensa, quase o filme inteiro, feliz, a parte que o Rock consegue finalmente, assim, eu não quero dar muito spoiler, mas conversar com o filho dele, a parte do Adonis, aquela aprovação que ele quer provar, foi bem previsível, assim, no começo do filme o que acontece, porque foi igual o do Rock 4, né, assim, eu vi várias flashes, assim, que quiseram fazer parecido com o do Rock 4, mas eu achei fantástico. Também o que acontece entre a Bianca e o Adonis, assim, a surpresa que eles têm, eu achei muito legal, eu fiquei com uma pena só da, quase de spoiler, de alguma coisa ter alguma coisa, que quando vocês verem, vocês vão entender que eu achei que podia ser totalmente saudável. Então, lembrem de mim quando estiver vendo o filme. Achei, assim, fantástica a atuação do Dothal Lauren, do Ivan Drago, né, pra quem não sabe, assim, com o filho dele, aquela mago, e achei muito legal também, aí as mulheres dele estarem lá presentes, e dá pra ver, assim, como ele nutriu no filho, um rancor, um ódio, e eu achei ridículo aquela mulher ter deixado o Ivan e ter renegado o filho, ridículo. Então, e eu acho, assim, ela, pra uma curiosidade, pra quem não sabe, foi casada com o Stallone na vida real, e no filme foi mulher do Ivan, meio estranho, né? Então, aconteceu tanta coisa nesse filme, e esse ódio, assim, que ele nutria e botar em cima do Adonis por causa do pai, sabe? Uma coisa meio, assim, que eu acho que o Ivan não devia ter feito, porque o Adonis não tem culpa, e o Victor, que é o filho dele, não tem culpa também, quem matou o Apolo foi o Ivan, não tem nada a ver. Então, seria mais legal o Adonis lutar com o Ivan, né? Mas até achei que ia ter uma luta do Ivan com o Rock, mas eles estão meio velhos pra lutar. Então, eu fiquei, assim, maravilhada com o filme o tempo todo. A trilha sonora, eu não gosto muito, vou ser bem sincera, eu gosto mais dos filmes antigos. Tirando o fato que eles botaram, assim, nas cenas mais emocionantes, as músicas mais famosas do Rock, daí até ficou bem legal, sabe? Mas fora essa música de treinar e coisa e tal, não gostei. Achei muito interessante que eles mudaram, que o Adonis queria treinar na Rússia, pra lutar contra o Victor, igual o Rock fez. E daí eles vão pra um deserto, eu achei isso bem legal, porque não fica aquela coisa igual, sabe? O outro filme, assim, ah não, vou seguir todos os passos do Rock pra ganhar também. Achei meio nada a ver, assim. O que mais que eu posso pensar? Eu amo aquelas cenas que o Rock vai no cemitério visitar a Adonis, né? Eu acho muito lindo, assim, que o Rock, a gente consegue ver que ele tem um bom coração, era um notador, assim, uma pessoa parece livre de maldade. As pessoas sempre fazendo maldade em volta dele, ele sempre achando que tá tudo maravilhoso, que não, que as pessoas são bobas e tal. Me dá uma pena, assim, dele, porque a sociedade desde aquela época já era tão corrompida, né? E o que eu achei muito interessante, que eu vou dar esse spoiler, que é importante, o arrependimento do Ivan com o que ele fez com o filho, porque daí a ex-mulher dele para de ver a luta, já que ele tá perdendo no final, e daí ele olha pra lá e vê que a mãe dele não tá ali, fica muito mal, pensa em desistir, e o pai não, vai, levanta, levanta. Daí ele consegue, mas quase morre no ringue, e o pai dele joga a toalha. Eu preciso dar esse spoiler. O Ivan Drago jogou a toalha, que foi o que, se o Rock tivesse jogado a toalha, o Apollo não teria morrido. Então, eu fiquei assim, quando ele pegou a toalha, o Rock olha pra ele e pensa, meu Deus, e ele teve coragem, jogou a toalha, e o próprio filho dele ficou se autopunindo na frente dele, dizendo não, e tal, e tal. E ele diz, não, meu filho, tá tudo bem, tá tudo bem. E no final aparece os dois correndo juntos, e sempre o Ivan aparecia correndo de carro atrás, pressionando, pressionando, dizendo pra ele correr mais, nunca tava bom, que ele sempre tava ruim. E o cara que interpretou, o Victor, é um lutador de verdade, é um lutador de verdade. E, assim, fantástico demais, assim, a entrada do Adonis na luta final com a Bianca cantando, me dá uma tristeza, sabe, ela ter aquele problema de surdez e ser uma cantora, né, mas eu acho que ela ia fazer bastante sucesso até lá, e me dá muita pena do Rock, assim, por ser muito sozinho. E eu fiquei, pelo que apareceu ali, ele se curou do câncer, então eu fiquei muito feliz com isso. E quando aparece o reencontro com o filho, assim, é uma coisa mágica, porque ele vê o netinho dele e a cara da Adrian. Ai, eu chorei demais, gente, sério, eu chorei demais nessa cena. Ai, eu fiquei, assim, totalmente, sabe, e não queria. Eu acho que esse vai ser o último Rock, mas um dia tem que terminar, né. Agora o Stallone tá fazendo o Rambo 5, espero que seja bom, porque o Rambo 4 é muito ruim. E eu amo todos os outros Rambos, que são os meus filmes favoritos e me inspiram a ir à academia. Pode ser engraçado, mas é. E espero que a mensagem que o Rock passa em todos os filmes, a mensagem do filme dele, a mensagem que ele faz, assim, o legado dele. E quem não conhece a história do Stallone, assim, que praticamente é a história meio que do Rock, assim, no começo, que ele não tinha onde viver, morou na rua, escreveu o Rock. Então, todas aquelas histórias, lições de Moraes, foi ele que inventou no filme. Então, eu acho, assim, espero que isso toque vocês, no fundo do coração de vocês, pra vocês verem o quanto esse filme do Rock é importante. Tanto, assim, moralmente, tanto pelo esporte, mostrando que desde aquela época o esporte já meio que tava se estragando. Não que hoje em dia seja estragado, mas que sempre tem aqueles que querem usar bomba, que querem competir de forma irregular ou coisas assim. Então, o Rock, assim, não é só um filme de pugilista, não é só um filme de boxe, não é só um filme de luta. É um filme que mostra, assim, o lado bom da vida, porque o Rock mostra a inocência, a falta completa de maldade, de ver o mal nas pessoas, uma coisa, assim, de outro mundo, que hoje em dia a gente quase não consegue ver. Até a Adrian, que era bem inocente, assim, parecia ver a maldade nas pessoas. Ela via a maldade no irmão dela, no Paul, e o Rock, não. O Rock sempre querendo ajudar, querendo servir, e o cara era um baita danarreado. Então é isso, gente. Espero que vocês assistam muito esse filme, que me fez chorar muito, me emocionar, e me dar garra pra fazer boxe de novo. Então, tamo junto aí. Não se esquece de se inscrever no meu canal, dar um joinha, e aguardo o próximo vídeo. Até mais!